Olá pessoal, mostrando um pouco pra vocês aí sobre a minha horta em apartamento, ok? Olha só como estão desenvolvendo. Tem no máximo uns 30 dias que eu comecei essa hortinha na varanda do meu apartamento, tá? Então aí tem pimenta, almeirão, alface, cenoura, cebola de cabeça, alho, pepinos, pimenta malagueta, o que mais? Laranja, milho, laranja, milho, mexerica, maracujá. Fora capim-cidreira, erva-cidreira, maçã, beterraba, enfim, esse é meu cantinho da felicidade, eu falo, né? Então, tá aí, olha o tamanho, tem no máximo uns 35 dias, máximo, não tem mais do que isso. Que eu resolvi mexer com plantação. Pra mim foi uma satisfação muito grande, porque eu estou começando a realizar um sonho, né? Vou mudar pra um sítio e resolvi fazer esse laboratório. Então, isso aqui pra mim é uma terapia, porque enquanto eu aprendo, né? Eu coloco em prática o que eu estou aprendendo, vamos colocar assim, eu estou me distraindo. Então, esse espaço aqui tem mais ou menos um metro por dois, no máximo, enfim, um por dois. E eu digo pra vocês, tem uma incidência de sol muito boa aqui, parte da manhã, parte da tarde também pega bastante sol, porém eu tenho que proteger, eu coloquei um blackout pra protegê-las, né? E tô aí, tô na luta aí, né? A terra, enfim, achei terra próximo onde eu moro, porque também é difícil, se não teria que comprar, né? Mas aí eu pude comprar humus de minhoca, comprei... Basicamente foi humus de minhoca que eu coloquei, terra preta, né? Me deu uma misturada também. E coloco casca de ovo, calcário, né? Pra ver se melhora a terra, porque a terra não é legal não, ela é bem arenosa, né? Sem pouca riqueza, mineral. Mas é isso aí, esse é meu espaço e assim que estiverem desenvolvendo, eu vou fazer vídeos separados pra vocês, ok? Eu peço a vocês que se inscreverem no meu canal, é com muito carinho que eu faço esses vídeos, né? Deus continue nos abençoando, porque a natureza, ela é bela. Eu todas as vezes que vejo uma planta crescendo, eu paro e enxergo a presença de Deus naquele local, naquela... Naquela natureza, né? É gratificante poder olhar pra natureza e saber que o nosso Deus é grandioso, tá? Então, eu peço a vocês, se inscrevam aí, deixem alguma coisa nos comentários, e a gente vai aí crescendo junto na vida e no canal, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau. Gente, olha só. Uma das minhas mudas, né? De maracujá. Tá a coisa mais linda. Olha o tamanho que está isso aqui. Olha só. Interessante, porque eu já tirei muda daqui, desse lugar, né? De onde eu plantei. Olha só. Ali ainda tem quatro mudas e com mais de 30 centímetros de altura. Então, uns 40 centímetros de altura. Maravilhosas, né? Então. O maracujá, assim, eu vi que ele cresceu bem rápido. É uma semente boa pra germinar, né? Porque todas que eu plantei, germinaram. Eu plantei... Eu falei assim, eu vou colocar bem próximas uma da outra, pra eu ver o que que dá, né? Como é teste. Mas, todas germinaram e eu tô muito feliz com essa germinação. Tão muito lindas, né? As mudas, olha só. Vocês estão vendo a bicicleta ali? Cheinha ali, não repara não. É porque o meu espaço aqui é pequenininho. Bem legal, né? Mais de 40 centímetros de altura. Nós vamos ver o que a gente faz com elas. Uma eu sei que vai ficar aqui mesmo. E as outras eu vou continuar doando, porque eu já doei seis. Tá? Então, é isso aí. Esse é o videozinho de agora. Da minha muda de maracujá. Beijos, até o próximo vídeo.